Fim da casa é sua, segundo as intenções. Maravilha, a dissolução do casamento é uma preocupação constante aos adultos que são pais de crianças pequenas, certo Tati? Certo Totó, e aí o que acontece é que pensando nelas, muitos casais acabam abrindo mão de si mesmos e continuando em um relacionamento que causa desconforto. Eis que perguntamos a você então, será que vale a pena Totó continuar casado por causa dos filhos? Pois é. Pois é, quem vai dar um direcionamento e abrir um pouquinho a nossa mente é a psicóloga Anathiele Souza, a nossa convidada do dia. Bom dia Ana, tudo bem? Seja bem-vinda ao A Casa é Sua. Já começo te perguntando, como avaliar então e julgar se vale a pena ou não romper o casamento? Bom dia mais uma vez. Bom dia, que bom estar aqui mais uma vez. Com um tema tão interessante porque o consultório, ele recebe muitas vezes pais preocupados com esse dilema da separação, da reação dos filhos. E avaliar se vale a pena ou não, precisa que cada casal e cada indivíduo perceba e olhe em si quais são os seus valores, o que quer, o que deseja. Porque a questão do filho é uma situação que pesa muito, mas o bem-estar também, né? Mas se para uma pessoa o valor de estar nos primeiros anos da vida com o filho for extremamente importante, nesse momento talvez os dois consigam encontrar uma melhor forma de conduzir. Ou a permanência junto numa mesma casa ou a dissolução com sabedoria, com maturidade. Maravilha. Ô Natielle, nessa coisa do rompimento, porque eu vejo que as crianças estão olhando aí os papais aí como um casal perfeito, aquela coisa toda. E o que causa aí? Como elas são afetadas nessa relação do divórcio? Nossa, é super interessante pensar, né? Para uma criança o pai e mãe é tudo, é um modelo, eles são exemplos, né? Então eles têm uma tendência a olhar esses pais como pessoas que nunca erram, que estão sempre bem. Não só o divórcio, mas o relacionamento dos pais afeta diretamente a criança, porque são os modelos que a criança está seguindo. Então não é só o divórcio que afeta, mas viver numa mesma casa, com brigas, muitas vezes com discussões, traições e vários outros contextos sem afeto, também influencia negativamente a criança, não só a separação. Então é interessante a gente discutir isso com os adultos, de que a separação, ela sim é difícil para a criança internalizar. Mas viver constantemente brigas de pais, talvez seja ainda mais difícil para ela lidar, do que também se a separação ocorre de um jeito mais amigável possível. Claro que não é fácil, porque muitas vezes as pessoas estão machucadas, um pode querer a separação e o outro não. Mas o feto da criança é a forma como os adultos vão lidar, seja com a separação ou seja com permanecer na mesma casa, se não for de uma forma harmoniosa. Ana Tiel, então de certa forma as crianças, e aí eu quero saber também se a idade influencia, se tem alguma relação quanto à idade dessas crianças, elas conseguem saber ou perceber, ter essa percepção aí de que o casamento dos pais não está indo bem, de que não está tendo muito diálogo, muito afeto, muito contato. As crianças conseguem ter esse feeling também? Interessante, Thalita, pensar que as crianças percebem mais do que os adultos imaginam. Então, desde muito pequena, a criança começa a entender o que é um padrão social e o que não é. Então, vamos pensar um casal que vive na mesma casa e já não conversa mais, porque alguns casais chegam nesse ponto. Então, a criança começa a perceber que o pai sai quando a mãe chega, que a mãe às vezes está no quarto chorando, às vezes a mãe levanta a voz para o pai e assim por diante. Então, são mínimos detalhes que a criança começa a perceber desde pequena. Mas é claro que quanto mais ela vai crescendo, a maturidade dela, até para entender o que são relacionamentos, vai aumentando, e ela vai percebendo cada vez mais. O que muda muito é que, dependendo do nível de maturidade dela, os pais têm que perceber como explicar para a criança a situação, né? Até antes mesmo da separação, se são adultos que têm um nível de controle, de autocontrole da situação, eles já podem ir explicando. E às vezes o pai vai morar em outra casa, ou a mãe vai mudar de casa. Então, você já vai explicando isso para a criança não se sentir abandonada. O maior desafio é que, às vezes, os adultos estão tão machucados, que eles começam a falar coisas para a criança que eles não deveriam falar. E deveriam falar para um amigo, para um familiar adulto, para uma terapia, para um terapeuta, né? Começam a dizer coisas para a criança que ela não pode ouvir, ou não dizem nada. Ela dorme e no outro dia o pai não está mais em casa. Então, independente da idade, a gente precisa começar a conversar com os nossos pequenos e deixar eles, dentro da maturidade, compreenderem o que vai acontecer. Assim, elas se sentem extremamente mais seguras e os problemas são minimizados. Maravilha. Tem uma coisa, Natiely, que acontece muito em separação, que chama-se alienação parental, quando um ou outro quer puxar a sardinha para o seu lado, né? E coloca a criança como condutor disso. Eu acho uma coisa, uma tremenda violência psicológica. Como lidar com isso? É um tema muito preocupante, porque muitas vezes os adultos não percebem que estão fazendo mal para o próprio filho. Você pode estar chateado, tanto que for, com este marido ou com esta mulher. Você pode não buscar a resolução do casamento. Você não gostaria que isso acabasse, mas se acabou, a gente precisa ter maturidade, que para aquela criança é a mãe dele e é o pai dele, não importa os defeitos. Porque nós também não gostamos quando alguém chega para falar mal da nossa mãe, do nosso pai. A criança é a mesma coisa. Então, você imagina, você tem um pai e uma mãe, daqui a pouco um está falando mal do outro, te colocando contra o outro. Então, você está destruindo o seu filho, porque quando ele for crescendo, ele vai percebendo se um dos dois não procura ele, se um dos dois não ajuda. O adulto não precisa falar isso para ele, porque nós escutamos várias coisas. A sua mãe não te procura, o seu pai já arrumou outra e não quer saber de você, ou não está pagando pensão. Isso não é um assunto da criança. Então, todas as vezes que você coloca o seu filho contra o pai ou contra a mãe, você está colocando ele numa situação de sofrimento. Então, isso realmente é uma das coisas que mais causa sofrimento da separação. Porque se a gente entender que a criança precisa de suporte e de segurança de ambas as partes, tudo vai fluindo muito melhor. Então, é uma agressão realmente, é uma violência com a criança, você colocá-la, seja contra o pai, a mãe ou os outros familiares. Porque ela não tem maturidade para entender os assuntos de adulto, de quem ajuda, de quem procura e de quem não procura. Anachelle, e assim, diante desse cenário que você acabou de explicar, uma criança que sofre esse tipo de, usando os termos que o Totó colocou, violência psicológica, que é quando ocorre a alienação parental. Fica uma parte falando mal da outra. Isso pode, na vida adulta dessa criança, também influenciar nos futuros relacionamentos dela, ter dificuldade, ou ter algum tipo de comportamento mais pontual, em virtude do que ocorreu ainda na infância, no momento em que assistiu a separação dos pais? Com certeza, Thalita. Com toda certeza. Tem inúmeros adultos que até hoje não superaram o rompimento dos pais, ou também não superaram crescer num ambiente em que os pais se agridem verbalmente, fisicamente, ou que se ignoram, não se respeitam. Então, a grande questão é isso. Tudo o que acontece na infância traz, sim, consequências para a vida adulta. Nós temos que pensar muito como eu estou ajudando essa criança a se construir. Então, eu estou ajudando ela a entender que tudo bem ter violência num relacionamento, se ela cresce a vida inteira vendo violência verbal e física, será que ela não vai praticar? Ou ela não vai se sujeitar e aceitar? Ou vai ser uma pessoa muito insegura, que não consegue se vincular, com medo de ser abandonada a qualquer momento? Então, assim, a grande questão é que, independente de como aconteceu a separação, se foi amigável, se não foi amigável, agora a gente tem que pegar essa criança e ajudá-la a construir um repertório de resolução de problemas, de aprender com a situação. Muitas vezes, a criança vem ao consultório até como uma prevenção. Acabou de acontecer a separação e os pais têm procurado cada vez mais para que um profissional explique para a criança o que aconteceu. O alívio da criança é quando ela entende que ela ainda tem um pai, que ela ainda tem uma mãe, que só mudaram às vezes de casa, que agora a rotina vai ser diferente, mas que ela ainda tem os dois. Então, a questão é como nós vamos conversar, explicar, acalmar o coração dela para que ela aprenda a lidar com essa dificuldade, como ela vai ter infinitas dificuldades na vida. É isso que os pais têm que acalmar o coração e entender que tudo bem a separação, isso existe e hoje é crescente, mas é como nós vamos conduzir isso com paciência com a criança, explicando, deixando ela sentir, porque a criança às vezes vai chorar, vai ficar mais nervosa, mas é o processo dela de cura do coraçãozinho dela. Obrigada. Obrigada. Obrigada.